Pitbull aqui Ah, você quer ser pitbull enraivado, né? Não, pai, estou brincando. Meu filho dançando essa música. É brincadeira. Eu comprei para o cachorro, mas não vai ser mais para o cachorro, não. Não quero ser mais, não. Ah, pitbull enraivado, vem cá. Vem cá. Quer ser pitbull enraivado, né? Não, não quero mais, não. Você vai ficar aqui até amanhã. Fica aí pitbull enraivado agora. Eu não quero mais, não.